Música Fim Oh, 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 yeah Oh, 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 oh Eu deixo quero eu forever Quero cuidar se eu canto Eu não deixo o réu, quero-me o pin Deixa tocar o meu véu, quero-me o din 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 Salada, fui eu plantar Salada, posso te ver Salada, não me perda de vermelho Salada, fui eu plantar Salada, fui eu plantar Salada, vem, vem, vem Salada, põe no prate Salada, ei, ei, ei Sempre um step Puro moonwalk no cash Mesmo se não tiver bling Eu tô presa Graças, podia dar no plato, andar com a bolsa Da farmácia Minha capta diz, cuidado com o pé fora Da minha casa O amor é bom, mas também se mascara Da falácias Ficamos sem casa, herói precisava Duma farda Cinco anos depois, lancei o dinó níveis Oito capa E essa vida fez no que escrevo Oviso o meu carro cedo E aqueles que não me promovaram Mas já me olham, tipo, olho estevo Fiz sem pisar, ninguém os que dizem que eu lhes pisei Vou ver se acalçar minhas voltas E se pisarem ali eles mesmo Salada, fui eu plantar Salada 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 Não me perda de ver Salada Fio que eu plantei Salada Pai no prato Salada Pai no prato Salada 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 Pai no prato Salada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.